Olá, estamos chegando com mais uma edição do programa Companhia do Esporte, segunda-feira de festa, né? Ponta Grossa pintada de preto e branco, com o grande resultado que o Operário Ferroviário teve neste domingo contra o Santa Cruz. Reverteu a vantagem, deu um show de bola e classificou-se para a Série B. Mas antes, tem aí a semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas vamos ver como foi ontem a partida lá no Germano Creia. A movimentação em torno do estádio Germano Krieger começou cedo. As mediações estavam pintadas de preto e branco. Historicamente, o fantasma estava prestes a virar mais uma página de glória em sua vida. As filas confirmavam a expectativa de casa cheia. Dentro do estádio, a festa estava montada. Mais uma vez, os jogadores foram saudados como verdadeiros ídolos e heróis que são. Vencer era preciso, mas dois gols seriam necessários para se livrar da pressão dos pênaltis. No início veio o susto. Ele chegou no pé de Pipico, logo às seis minutos. Seria um mau presságio? Não. Somente é a ignição que ligaria os motores do alvo negro. A partir desse momento, o que se viu no estádio foram as cores preto e branco. A pressão iniciou e o operário até chegou a balançar as redes. Mas o Bandeira já tinha visto Schumacher em posição irregular. Logo depois, Cleiton mostra habilidade e precisão. Só que no meio do caminho estava a mão de Ricardo Ernesto. O operário envolvia, era rápido e com o Lucas Batatinha, mais uma vez assustou o goleiro do Santa Cruz. E se o bombardeio não vinha em jogadas por baixo, era hora de tentar usar outra arma. A cabeça, que tantos gols marcou no campeonato, quase contemplou Eric, um dos melhores no estilo do operário. Eram 22 minutos. A bola ia para dentro da área e voltava. O fantasma era persistente. Não abandonava seu propósito. Schumacher, o cara que substituiu Bruno Batata, mostrou o porquê é predestinado. Preparou para o Alisson e o zagueirão o emplacou. Fantasma 1 a 0 e delírio no Germano Krieger. Fim do primeiro tempo e na arquibancada apareceu Mick Jagger, vestido de Santa Cruz. Seja bem-vindo, prezado roqueiro. Vem o segundo tempo e o jogo fica morno, até o momento em que Chicão recebe essa bola açucarada. Era tanta vontade que ela tomou o destino errado. 34 minutos, bola trabalhada pelo lado mais forte do fantasma. Leo faz passe preciso para ele. Schumacher, o predestinado, marcar um golaço. 2 a 0 e o operário estava a mais ou menos uns 13 minutos de fazer história no Germano Krieger. O turbinado Johnny entrou com gás e na bola roubada perde o tempo depois de elevar o goleiro. Era mais um presságio. 34 minutos, lateral cobrado e olha onde a bola parou. Schumacher, um toque sutil de calcanhar para Clayton. O garçom acha Johnny no único espaço possível. Germano Krieger em festa. O operário estava garantindo sua presença na Série B do Brasileiro. E cabia mais. No contra-ataque, o goleiro do Santa Cruz afasta a bola e coloca no pé de Clayton. Quase sai mais um golaço. Com a torcida já alucinada, Clayton ajeita para Johnny. Tanta energia que a bola passou longe do gol. Apito final. Mais um passo importante na história do fantasma. Jogadores se abraçando, dirigentes em êxtase total. Agradecimentos aos céus. E lá embaixo, o menino comemora como se fosse um jogador que acabara de marcar um gol. Álvaro Góes, presidente do grupo gestor, era um retrato fiel de um grupo de homens que resolveu mostrar ao Brasil como se faz futebol. É claro, a comemoração tinha que começar junto com a trem fantasma, símbolo da identidade da cidade com o seu time de futebol profissional. Nos estúdios da TV Vila Velha, o técnico Gerson Guzmão. Gerson, me empolguei ao editar a matéria, mas, primeiramente, não tem como deixar de falar meus parabéns. Eu tenho certeza que a cidade de Ponta Grossa agradece o excepcional trabalho que você desenvolve. Aliás, desenvolve há muito tempo em Ponta Grossa, mas nós tivemos algumas vírgulas aí não bem explicadas e que a gente acaba não conseguindo entender. Como é que está sendo para você, 24 horas depois, estar vendo tudo isso aí do lado de fora, sabendo que você, horas antes, você estava lá dentro, vivendo todas essas emoções. Boa noite, parabéns. Boa noite, Benhor. Boa noite a todos, telespectadores do seu programa. É, realmente, é um dia muito feliz, né, para todos nós. A gente já se considera um Ponta Grossense, né, há algum tempinho aqui. Vivenciamos vários momentos fantásticos no clube e esse foi mais um deles, né, um momento especial. Um dia em que a equipe jogou muito futebol, né, em todos os sentidos, em sentido de marcação, em sentido de quando ter a bola estar organizada, saber o que fazer. Tudo que o jogo necessitava da gente, né, um jogo decisivo, um jogo que valia muito, muita coisa em jogo para o clube, para cada um de nós que estávamos envolvidos. Então, era uma responsabilidade muito grande, né, de poder levar o operário a jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Infelizmente, deu tudo certo. Acho que ontem foi um dia inesquecível para todos nós e eu não me canso de ver essas imagens, né, os gols, enfim, comemoração, cada abraço, né, dos atletas comemorando o gol. Aquele pessoal que não estava nem jogando, mas estava no banco, passava uma energia a cada gol, a cada lance. Então, isso realmente mostra a força do grupo e, com certeza, foi fundamental esse grupo para a gente chegar onde é que a gente chegou. Gerson, houveram 20 minutos, pelo menos, do segundo tempo em que o jogo ficou morno. A bola mais no meio de campo, com as duas equipes brigando muito pela posse. Houve alguma orientação de que o operário esperasse um pouquinho mais? Porque eu acredito que nem passava pela tua cabeça de querer decidir isso nos pênaltis. Você sentia que o operário era muito mais time e, mais do que isso, estava numa tarde feliz, né? Exatamente, né, nosso pensamento era fazer um gol, né, sabia que o primeiro gol daria uma tranquilidade para todos, né, para os jogadores, enfim, torcedor, né, e isso seria refletido dentro de campo, né, o que a gente escutaria da arquibancada e, infelizmente, nós conseguimos fazer um gol antes da metade do primeiro tempo. Então, conseguimos ainda manter o ímpeto, né, ofensivo de pressionar durante todo o primeiro tempo e, no segundo tempo, eu acho que não teve orientação nenhuma, mas é uma autodefesa mesmo das duas equipes, né, de não se expor naquele primeiro momento, de procurar estudar mais e de ser um momento de muita marcação para proporcionar poucas situações ao adversário, né, então, a partir da segunda metade, a gente precisaria, né, retomar aquelas ações ofensivas que nós tivemos e fizemos muito bem no primeiro tempo para buscar o gol e foi o que aconteceu, né, a gente, acho que em cinco ou seis minutos aí, fizemos dois gols e praticamente definimos a partida. O que você pode dizer aí? Eu me admiro muito o jogo do Clayton, particularmente. É um atleta que não faz muitos gols, mas dá muitas assistências, é agressivo, teve uma participação fundamental ontem, mas o que falar do Schumacher? Ele estava no banco de reservas e ele teve participação direta nos três gols. Que mão mágica a sua de escalar esse atleta, hein? Não, né, o mérito todo é do atleta, né, do Schumacher, que é um grande jogador, um grande profissional, nunca desistiu mesmo, saiu da equipe por uma lesão, né, e aí acabou dando oportunidade para o Bruno Batata, que vinha com o ritmo de jogo e entrou bem na equipe também, então a gente teve que fazer uma escolha, né, tínhamos dois grandes jogadores à disposição e preferimos dar uma sequência para o Bruno. E o Schumacher nunca desistiu, né, nunca baixou a cabeça nos treinamentos, sempre procurou melhorar, esperando a sua oportunidade, e a gente sabia que quando ele tivesse a chance de jogar novamente, ele ia ser importantíssimo para nós, como foi ontem, né, como foram todos os atletas, nosso sistema defensivo foi muito bem, impecável na marcação. O Clayton é um jogador que, por incrível que pareça, ainda não fez gol no Campeonato Brasileiro, mas é o que mais participa das nossas ações ofensivas, e ele busca o gol, né, busca o gol todo jogo, e nesse jogo aí mesmo o goleiro fez uma grande defesa no primeiro tempo, então é um jogador muito importante também, que dá sua contribuição de muita movimentação, né, de muita articulação, um jogador extremamente técnico, teve vários lances aí que ele, na jogada individual, isso foi um pedido nosso, né, que a gente usasse bastante da jogada individual nesse jogo pra ter a vantagem pessoal em cima de uma marcação que seria fechada, e ele foi o jogador que mais procurou isso, né, então também esteve num dia iluminado, e como toda a equipe, então a gente só tem a comemorar e ficar muito feliz por estar participando nesse momento do clube. Pra encerrar o assunto Santa Cruz, lá me mostrou um time muito rápido, muito perigoso, especialmente pelo lado esquerdo. Você entende que a equipe de Santa Cruz não teve uma tarde feliz, ou ela foi muito bem anulada, pra que jogadores, né, como esse meia, que teve um destaque muito grande lá, o camisa 10 deles, fosse anulado e não tivesse uma participação tão efetiva como tiveram lá, você entende que esse caldeirão do Germano Krieger acabou funcionando, pressionando os jogadores, o que você acha que aconteceu com o adversário? Não, primeiro que nosso sistema defensivo foi muito bem, né, a gente não deu chance, a marcação estava muito próxima, muito junto, a cobertura, né, os atletas da frente vinham pra fazer, pra dobrar a marcação, isso foi fundamental, e a gente já conseguiu fazer isso em alguns trabalhos no treinamento, né, saberíamos que precisávamos disso, porque era o ponto forte da equipe deles, dois lados de campo, né, tanto com o Robinho como o Jailson pelo outro lado, e os atletas, mais uma vez, compraram a nossa ideia, né, entenderam que passaria por uma forte marcação a nossa vitória, né, não dá muita chance ao adversário. E claro, né, com o estádio lotado, acredito que o adversário também sentiu a pressão, não tem como não sentir, como a gente sentiu um pouquinho lá no jogo, no Arruda, então a gente estava acostumado a jogar, esse é o nosso campo, é a nossa torcida, é onde é que a gente treina, né, onde é que a gente vive, passa muito tempo da nossa vida, ali, então, seria o palco ideal pra gente fazer um grande jogo e buscar essa grande classificação. Você esteve recentemente no nosso programa e eu perguntei pra você quem seria o adversário preferido que viesse do lado de lá. Agora você não vai pegar nenhum do lado de lá. Quem que você queria jogar na semifinal, Jorginho? Você escondeu o jogo pra não dar pré-eleção pro time adversário, agora você não vai jogar contra eles. Era o time que você queria pegar na final, nessa corte de final? Não, não era. Não era, né? A gente tem um respeito muito grande por todas as equipes, mas entendia que o momento Santa Cruz era um momento bom, né, uma equipe perigosa, uma equipe rápida. Então, a gente imaginava que seria o Botafogo da Paraíba, pelo parceramento que estava se definindo, isso não quer dizer que seria mais fácil ou mais difícil, né? Tanto é que deu um suador danado no Botafogo de São Paulo, né? Exatamente. Então, qualquer adversário seria difícil, mas a gente imaginava que fosse o Botafogo da Paraíba, né? O nosso adversário, mas enfim, pegamos uma grande equipe, eu acho que isso nos fortalece, né? Ainda mais como clube, como equipe, como grupo, ter passado por um gigante aí do futebol que teve muitos campeonatos brasileiros de Série A e de Série B, e recentemente, dois anos atrás, jogou uma Série A de campeonato brasileiro, então, com uma torcida muito numerosa, né? Que se fez presente no primeiro jogo, então isso tudo serviu de aprendizado e de combustível para a gente, né? Pode ter certeza que o nosso grupo, a nossa equipe está muito mais madura, né? Esses jogos amadureceram mais a nossa equipe, ainda mais do que já era, então tenho certeza que a gente vai para a semifinal aí muito forte. É isso que eu ia perguntar para você, objetivos renovados agora, Jersinho, alcançado o maior deles, agora aumenta um pouquinho mais aí, porque tem a eminência de um título aí, mais um título nacional, dois anos consecutivos aí, quem sabe, né? Seria fantástico, né? Acho que Ponta Grossa definitivamente estaria em êxtase aí com mais um título nacional e vamos trabalhar muito para isso, né? Passo a passo, sabendo que temos uma semifinal dificílima contra um grande adversário. Dois empates, né? É, dois jogos duríssimos, né? Dois bons jogos, mas dificílimos e não vai ser diferente. Então, o pensamento agora, o foco já é no Bragantino, em procurar fazer um primeiro jogo lá muito bom, montar uma estratégia para tentar colocar aquilo que a nossa equipe tem de forte, de característica, que é tentar ter o domínio do jogo, tentar envolver o adversário, procurar ser ofensivo, mesmo fora de casa e depois trazer mais uma vez o jogo para cá, para a nossa, frente à nossa torcida, no nosso estádio e tenho certeza que a gente vai lutar muito para buscar esse acesso. Uma das virtudes do nosso grupo é essa, né? É um grupo que gosta de vencer, gosta de desafios, que gosta de estar disputando títulos, de estar em finais. Então, tenho certeza, o torcedor pode ter essa certeza que a gente vai lutar muito para chegar em mais uma final. E um time que se supera muito, né? Por ter um plantel extremamente qualificado, né, Jarsinho? Tanto é que você perdeu o Índio, perdeu o Bruno Batata, que eram jogadores efetivos, né? E você teve a felicidade até, eu entendo, quer dizer, eu não entendo do futebol, mas se você me permite falar, Schumacher com uma característica bem diferente do Bruno Batata, favorecendo até com que a defesa do time do Santa Cruz ficasse um pouquinho mais, não se expusesse, um jogador de referência, né? E eu acredito que isso até dê um pouco mais de liberdade para que o Clayton, o Lucas Batatinha, depois o Johnny, os jogadores tivessem mais liberdade para serem incisivos, né? Enfim, tudo acaba dando certo, né? E eu comentei ontem com você nesse sentido. O cara que trabalha honestamente, arduamente, porque muitas pessoas só reconhecem o resultado na hora que a coisa está acontecendo lá no campo. Não sabe o que o treinador passa para conseguir chegar nesse estágio, né? E a gente sabe que o segredo realmente é trabalho e honestidade, né, Jardim? É verdade, né? Isso a gente procura fazer e passar isso para os atletas. Nosso grupo é fantástico, né? Você citou alguns atletas aí que a gente já perdeu, mas teve mais gente, o Giancarlo, o início da competição, Reinaldo, né? O Baia ficou um tempo parado, o Sousa teve um tempo parado, o Rodrigo, né? Vários jogadores aí tiveram lesão e a gente sempre teve um substituto à altura e nunca usou isso como desculpa pelo rendimento da equipe não ser o mesmo, né? Então, é um grupo fortíssimo, um grupo que a gente conseguiu formar de profissionais, né? De atletas que querem muito vencer, que têm essa gana, né? De buscar sempre um resultado positivo, até nas adversidades. Em alguns jogos a gente saiu perdendo, dentro de casa mesmo, quando as coisas pareciam que seriam muito difíceis, a gente tirava a força lá do fundo e revertia a situação, ganhava jogo. Então, é um grupo com a cara do operário, né? Com a cara do que a torcida gosta, né? Que não se entrega, que luta até o final e assim vai ser nesses dois próximos jogos aí e se a gente chegar numa final, mais uma vez, vai ser entrega do início ao fim. Nossa! É história em cima de história que você está fazendo junto com esse grupo gestor. Tem o Álvaro lá que comanda aquela rapaziada, Carlinhos Segonha, Gerada, Paulinho, enfim, tanta gente, né? Que faz um trabalho fantástico e você dentro de campo também. A gente, eu como desportista, só tenho que agradecer o fato de hoje você ser o treinador da equipe de Ponta Grossa, do futebol profissional da nossa cidade. Eu tenho certeza que a cidade de Ponta Grossa ganha muito com isso, Gercinho. E eu tenho certeza também que você pode se sentir abraçado aí por aqueles que nasceram aqui, porque você realmente se tornou um Ponta Grossense. Sucesso na continuidade desse trabalho, que venham mais títulos. Eu vou liberar você porque eu sei que você tem que ir lá para o programa do amigo Cândido. Hoje você está fazendo uma turnê, que foi Globo na hora do almoço, aqui Cândido. Enfim, mas tem que curtir esse momento porque você merece. Muito obrigado por tua participação aqui. Estamos juntos aí com o Operário até a final e se Deus quiser mais um título. Obrigado, Benhor. Sempre um prazer falar com você aqui no seu programa. Não poderia deixar de não estar aqui hoje, e eu acho que é uma retribuição a todos da imprensa, vocês que sempre acompanham a gente no dia a dia e principalmente ao torcedor, ao teu público que sempre acompanha. Então, fiz questão de vir aqui, mesmo que rapidamente, mas para dizer que a gente está muito feliz de estar vivendo esse momento. Valeu. Mais uma vez, obrigado.